Olá, eu sou a professora Melissa Braz do curso de Fisioterapia da UFSM e apresento o programa Conexões com Temáticas de Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que convivem com HIV, inclusive gestantes e crianças. Para falar sobre o tema, eu trago a minha convidada, doutora Maria Clara Valadão, doutora em pediatria e médica responsável pelo serviço de infectologia pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Melissa, obrigado. Doutora, o que é o HIV e como ele é transmitido? O HIV é um vírus, uma pequena partícula que infecta basicamente o nosso sistema imune. Então, as consequências desse ataque à imunidade da pessoa que se chama de infecção pelo HIV. Na verdade, são três as formas de transmissão, né? Só se transmite por via sanguínea, né? Ou uma transfusão, ou então se alguém usa alguma seringa contaminada, pela via sexual e da mãe para o seu filho. Essas são as três formas basicamente que se transmite o HIV. Eu observo que as pessoas têm muito medo, né? Em relação à transmissão e às vezes têm até concepções erradas sobre como ele é transmitido e até mesmo em crianças, né? Eu observo que algumas vezes os pais têm medo de, quando sabem que tem uma criança soropositiva, do filho entrar em contato com o sangue da outra criança. Como é que funciona isso? É, esse é um risco que praticamente não existe, né? Então, quando sair dessas três formas que anteriormente eu comentei, não existe quase a chance de ser transmitido, né? A gente necessita de uma carga de sangue, uma carga de vírus grande, numa quantidade de sangue razoável e uma porta de entrada. Então, se não houver um ferimento e se não houver um sangramento muito grande, são várias coisas que precisam acontecer para ser transmitido de maneira acidental, fora as três formas de transmissão que são bem conhecidas. E em quais públicos que vem aumentando o HIV? Olha, o HIV, infelizmente, não teve a queda que se esperou, né? Porque nós já vamos completar 30 anos de epidemia e sempre existem novos casos. Mas o aumento, principalmente nas mulheres, tem ocorrido na faixa etária mais jovem, em jovens de 15 a 20 anos, e nas mulheres da terceira idade. Mas, apesar disso, ainda é mais comum nos homens do que nas mulheres. Em algumas faixas etárias chega a ser um homem para uma mulher, mas a maioria das faixas etárias é acima de um homem para cada mulher com HIV. E esse aumento que está acontecendo em mulheres adolescentes, em idosas, a que é que isso se deve? Eu acho que as práticas sexuais desprotegidas, né? Tanto nessa faixa etária, da adolescência, quanto na terceira idade, que também, como já não existe o risco da gestação, às vezes as pessoas se descuidam e não fazem uso do preservativo. E a gente observa que muitas pessoas que estão em relações estáveis acabam se descuidando, né? Sim. Muitas vezes. Acontecendo isso. Porque a única forma real de prevenção mesmo seria o tratamento dos hemoderivados, né? Que é feito sempre, exames, para saber se aquele doador é infectado. E nessa outra faixa etária, com relação à via sexual mesmo. Quais são os sintomas do HIV? O HIV só vai causar sintomas quando isso já virar uma doença, né? Quando o sistema imune do paciente já está muito debilitado, ele vai apresentar as infecções que a gente chama de oportunistas, né? Tuberculose, meningite, toxoplasmose. São várias doenças que sinalizam que o sistema imune não está funcionando bem. Quando, logo após a infecção aguda, logo após o paciente se infectar, existe uma síndrome viral, que a gente chama, que pode cursar com alguns dias de febre, manchas no corpo, mas a grande maioria das vezes isso passa desapercebido. Então, na verdade, o HIV é preciso ser testado. Porque quando acontece já as infecções oportunistas, a doença já está avançada e requer bastante cuidado. Mais cuidado do que seria se tivesse tido um diagnóstico mais precoce. E como é feita essa testagem? Hoje em dia é muito fácil. Existem o teste rápido, ele está disponível em praticamente todas as unidades básicas de saúde. Existem algumas ações que são feitas na rua, que mesmo na universidade já foram feitas várias, que se oferece o teste rápido. Esse é um teste bastante simples, com uma gota de sangue. A pessoa já fica sabendo se ela é reagente ou não. E aí, a partir daí, procurar os outros encaminhamentos para saber qual é o nível de doença que o paciente te apresenta. É importante destacar, como a senhora tinha falado, que ele pode permanecer muito tempo assintomático. Então, eu imagino que isso, muitas vezes, cause um atraso no diagnóstico. Porque a pessoa não procura porque não tem sintomas. É importante saber se alguém que se relacionou possa estar doente. E aí, procurar ajuda antes que toda essa sintomatologia apareça. Então, é bastante importante fazer uma testagem aleatória mesmo, sem ter sintomas. E se alguém teve alguma chance de ter adquirido o vírus, uma relação desprotegida, ou então um acidente com um pérfuro cortante, alguma coisa, que se procure a testagem é bastante fidedigna. Assim, ela pode dar o encaminhamento correto. É difícil ter falsos positivos e falsos negativos. Então, é um teste bom para a triagem. E na sua observação, as pessoas têm medo de fazer o teste? Um adolescente que se colocou numa situação de risco, um idoso, as pessoas costumam fazer o teste ou não? É difícil. Não é muito comum. Mas a gente vê, assim, principalmente os pacientes que estão em tratamento, se às vezes têm uma relação desprotegida, acabam procurando para evitar a transmissão. Eu penso que esse medo também possa estar relacionado ao estigma, que a palavra traz, o HIV, a AIDS. Durante muito tempo, a gente via aqueles quadros de pessoas em sofrimento extremo. Hoje, é uma doença crônica. A pessoa pode conviver muito tempo com ela, se tratada adequadamente. Sim, o estigma ainda é o grande problema da doença. O problema é que os primeiros casos, os grupos de risco eram mais restritos. Então, isso estigmatizou muito a doença. Ficou muito relacionado à promiscuidade, ao uso de drogas. Então, traz uma carga muito forte emocional. Então, quando uma pessoa se diz soropositivo, o outro sempre pensa como que adquiriu. Então, essas vezes, é um diagnóstico velado. É completamente diferente de tu dar uma notícia, por exemplo, que uma pessoa tem câncer. Ela não tem nenhum problema de dizer para o amigo dela que ela tem câncer, para a família dela que ela tem câncer. Mas, na hora de dizer que tem o vírus HIV, ainda carrega muita carga emocional negativa. Então, às vezes, o próprio paciente tem esse estigma com ele mesmo. Então, ele acha muita dificuldade de repartir esse diagnóstico, que é importante, na maioria das vezes. Precisa de ajuda, precisa de apoio emocional, apoio mesmo prático, levar coisas do dia a dia desse paciente que ele vai precisar. A gente procura sempre encorajar, empoderar o paciente para que ele lute contra o preconceito, porque pode começar com ele isso. De ele encarar isso de uma maneira como uma doença crônica, que existe um tratamento, não existe a cura definitiva ainda, mas o tratamento é um tratamento plausível, é fácil de ser feito e, se o paciente adere, os resultados são fantásticos. Como é o tratamento? Até o tratamento evoluiu nesses 30 anos, começou muito ruim, porque eram muitos comprimidos com muitos efeitos colaterais. Mas, atualmente, se conseguiu juntar três, por exemplo, para o começo de terapia de um adulto, é um comprimido ao dia. Então, ficou bastante fácil de ser feito. E os efeitos colaterais também foram sendo trabalhados e, hoje em dia, são poucos, pontuais. E, às vezes, é só o tempo que o paciente tem para se adaptar àquele novo medicamento. Pela rede pública de saúde, onde a pessoa pode fazer a testagem e o tratamento? As unidades básicas estão oferecendo a testagem. À medida que for, quando é positiva, é encaminhada para os serviços de referência. Vários municípios têm. Aqui em Santa Maria, a gente tem a Casa 13 de Maio e o Hospital Universitário. Então, são encaminhados. Faz o teste rápido. E aí, é encaminhado para os exames mais específicos que precisam ser feitos. E em relação à adesão? Os pacientes costumam aderir bem ao tratamento? É muito complicado isso, né? Porque passa pela aceitação do diagnóstico. Aquilo que nós comentamos antes, né? Quando há uma boa aceitação do diagnóstico, um entendimento de que essa doença é uma doença crônica, a adesão realmente é muito boa. Eu vivencio muito as crianças, né? Então, as crianças com HIV, quando a mãe dá o remédio, tudo certo. Chega na adolescência, quando começa o empoderamento do adolescente, ele começa a jogar para o alto esse tratamento, acha, tem aquela sensação de que ele não está doente, que ele não precisa. Então, essa faixa etária é bastante complicada. Mas os adultos e as crianças pequenas, que dependem das mães, têm uma boa adesão, sim. Quando uma mulher é soropositiva e decide engravidar, como funciona esse processo? Na verdade, tudo isso passa pela carga viral da mãe, né? A quantidade de vírus que ela tem no sangue. Quando ela está com uma carga viral perto de zero, a gente chama de não detectada, nós fazemos o exame que quantifica. Existe um exame que quantifica, que se chama carga viral. Quando esse exame está negativo, a gente não conseguir detectar o RNA do vírus, essa mulher pode, sim, engravidar e ter uma gestação normal. Tanto que, assim que ela continuar o seu tratamento, não vai haver nenhum problema para o bebê. Existem cuidados especiais durante a gestação? O tratamento antirretroviral, né? É fundamental. Porque o objetivo é que a mulher chegue à hora do parto com um vírus muito baixo no seu sangue. E aí o risco de transmissão é bastante baixo. E é possível fazer parto vaginal? Sim. As gestantes são acompanhadas aqui no nosso serviço. Elas fazem cargas virais sequenciadas. E se ela consegue fazer uma carga viral próxima do seu, do nascimento do bebê, e essa carga for negativa, ela pode, sim, fazer via parto vaginal. Está certo, doutora Maria Clara. Estamos aqui no programa Conexões com Temáticas de Saúde e Bem-Estar, falando sobre pessoas que convivem com HIV. Já voltamos. Voltamos com o programa Conexões, hoje falando sobre pessoas que convivem com HIV, com a doutora Maria Clara Valadão. Doutora, quando existem casais que um dos parceiros tem o HIV e o outro não, como funciona? Na verdade, essa situação se chama de casal sorodiscordante, quando um tem o vírus e o outro não tem. Na verdade, hoje em dia, existe uma tendência de sempre tratar os pacientes quando é feito o diagnóstico, principalmente nessas situações que uma parte do casal não está infectada. Então é importante controlar bem a doença nesse que tem o vírus para evitar a contaminação do outro parceiro. É importante isso. Entre as pessoas que têm HIV, a senhora observa que ainda existe preconceito? Quando a gente fala na inserção social, em termos de emprego, existe? Existe muito preconceito ainda, que é uma luta diária, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Existe muito desemprego nesse grupo de pessoas, na faixa etária produtiva, que estão desempregadas. Então, nesse momento é que, às vezes, a gente observa o estigma. Quando um empregador descobre que o seu empregado é soropositivo, muitas vezes o olhar vai mudar sobre aquela pessoa e, muitas vezes, ela vai perder o seu emprego. Então é bastante importante que se divulgue, que não é assim que se pega, que o convívio com uma pessoa soropositiva é absolutamente normal, não leva risco para nenhuma das partes. Então, isso deveria ser bem pensado, né? É complicado, porque, embora a gente saiba que é uma doença crônica, além dos aspectos biológicos da doença, do sofrimento, tem todo o aspecto emocional também, o aspecto social. E eu penso que uma das formas para lidar com isso seja por meio da educação, tanto nas escolas, do empoderamento dos pacientes, como a senhora tinha falado. Então, assim, eu lembro de um livro da minha adolescência, da Valéria Polizzi, que se chamava Depois daquela Viagem, onde ela contava como ela se contaminou, adolescente, e que ela conviveu muito tempo com HIV. E eu lembro que, na época, isso foi uma coisa revolucionária, porque se pensava realmente que a pessoa iria morrer logo que descobrisse o diagnóstico, né? É, alguns anos atrás era uma declaração de óbito, quando a gente dava esse diagnóstico, né? Mas, com o passar do tempo, a gente viu que é uma doença crônica. Eu, particularmente, tenho um grupo de pacientes que eu acompanho desde que nasceu. Então, eu tenho já várias mãezinhas que já têm filhos, né? E elas tiveram uma vida, têm uma vida absolutamente normal. Claro que isso tudo passa pelo tratamento, pela adesão ao tratamento. Quando existe adesão, realmente o sistema imune fica muito fortalecido e não tem aquelas doenças graves que podem levar à morte, né? Com relação aos adolescentes, é isso que tu falou. Realmente, a gente vê hoje em dia, eu tenho já várias pacientes que se contaminaram na adolescência, de maneira horizontal, a gente chama, né? Tendo um sexo desprotegido ou usando droga. Mas também tem as adolescentes que nasceram com o vírus e que vêm vindo e que agora já têm 20, 22 anos. Então, é um grupo etário de difícil manejo, né? Eu imagino que para o adolescente soropositivo seja muito difícil saber quando contar para o parceiro, né? Ele está iniciando a sua vida sexual e se vê diante desse conflito, né? Como contar? Que horas? É. Isso também tem a ver com a revelação do diagnóstico para ele mesmo. Por exemplo, uma criança que nasce com HIV, todos têm dúvida quando que nós vamos contar para ela que ela tem esse vírus, né? Então, vai dar atenção que essa família está tendo, né? E a gente vai construindo isso até que o adolescente fique sabendo da sua condição. O que é fundamental, né? Quando ele começar a namorar, saber que ele não pode, que ele tem que estar bem para poder ter relações sexuais sadias e que não ocorre nenhum risco nem para ele, nem para o parceiro. Mas é complicadíssimo isso. A gente conhece várias histórias de pessoas que não contam tudo por conta do estigma e do preconceito, né? As pessoas querem se incluir e elas sabem que esse diagnóstico muitas vezes exclui. E o adolescente está naquela fase que ele quer ser igual aos seus pares, né? Então, ele se sente muito diferente e ele acaba não contando o que bota em risco a própria saúde, né? E a saúde dos outros também. Doutora, a senhora estava falando sobre crianças que nascem soropositivas. Ainda é muito alta a taxa de transmissão vertical? Não, atualmente é muito baixa. Nós aqui no Hospital Universitário temos um serviço que acompanha as gestantes e outros serviços também. Porque se a gestante toma o cuidado na gestação, usa a medicação correta e a gente atinge o objetivo de chegar na hora do parto com pouco vírus, a transmissão não chega a 1%. Então, é bastante baixa. E mesmo se a gestante não fizer nada, nenhum tratamento, existe também a chance do bebê não nascer com o vírus. Mas quando ela faz o tratamento, isso baixa para 1%. É bastante baixa. E quais são os cuidados com essa criança de uma mãe soropositiva? Na verdade, ela precisa ser, no momento do parto ali, quando a criança nasce com muito sangue, muita secreção, é melhor evitar que a criança engula um pouco de sangue da mãe, que vá nos olhos. São cuidados, assim, de limpeza na hora que o bebê nasce. Mas depois ela vai tomar um charopinho durante o mês, que é para a profilaxia do HIV. E depois ela vai seguir no acompanhamento, daí faz seus primeiros exames para ver se se infectou na gestação ou não. Faz com 2 meses e 4 meses. Se esses exames não mostrarem a presença do vírus no sangue da criança, a criança não está infectada. E aí ela já está livre desse problema. Sobre a alimentação dessas crianças, elas não são amamentadas no peito? Elas usam fórmula artificial? Sim. A amamentação transmite o vírus do HIV. Então, é contraindicado. No nosso meio, no Brasil, existe o programa nacional, né, que dirige o leite para essas mães. Existe a doação da fórmula. Até um ano de idade, as mães têm direito a receber essa fórmula via Ministério da Saúde para evitar que seja amamentada. Importante falar da amamentação cruzada, né, que há pouco tempo apareceu numa novela e isso foi uma polêmica, porque na verdade é absolutamente contraindicado, não só por causa do HIV. Existem vários vírus que se transmite pelo leite e então se evita isso ao máximo, não se indica nunca, mesmo que a mãe não possa amamentar. E infelizmente é uma prática bem comum ainda, né? A gente ouve em vários locais de mães que amamentam filhos de amigas, sobrinhas, né? É, é bastante comum ainda, mas é contraindicado. Tu estavas falando então dessa criança, né, que nasceu soropositiva e que agora é adolescente. Como é que é a relação dos pais com essa criança? Como é que é contar para essa criança, para esse adolescente, que ele é soropositivo? Quando a criança não tem uma visão mais adulta, a gente explica de uma maneira lúdica, né? Tu tens um bichinho pequenininho que ataca as suas defesas e que se tu não toma uma medicação, vai ficar fraco. As crianças em geral entendem isso. Depois elas começam a querer nomear, né? A gente respeita sempre essa vontade da criança. Ela tem que dizer que quer saber. Eu já tive uma paciente de 17 anos que eu perguntei para ela assim, mas tu não quer saber o nome do vírus? Não, eu não quero saber. Então, tem que respeitar. Então, na medida do possível, ela foi, dali um ano depois, a gente conversava abertamente sobre o vírus, mas até então ela achava muito difícil falar a palavra HIV, né? É um momento complicado, assim, mas com a ajuda da equipe médica, ajuda muito, mas na verdade a gente tem que auxiliar a mãe para as perguntas que ela vai receber em casa, né? Como que eu peguei? Então, tudo isso é feito pela equipe que atende, né? Eu tenho uma equipe grande que atende junto comigo, ali as crianças e os adolescentes, né? Temos enfermeira, nutricionista, assistente social, às vezes a gente conta com a psicologia também, para nos auxiliar nesse momento que é bem difícil. É interessante saber que tem toda uma equipe para assistir essa família, né? As crianças, adolescentes e os pais. E imagino que o acompanhamento psicológico seja bem importante também, né? É bastante importante. Infelizmente, isso passa por mudanças, assim. Já teve uma época que a gente contava com a psicóloga, que tinha uma agenda, conforme as nossas necessidades. Mas, na verdade, é uma doença que precisa ser tratada de maneira interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Nós precisamos atender juntos. Não tem como o médico assumir todas essas responsabilidades e também não tem como ele ajudar essas outras questões, às vezes, né? Precisa do outro profissional. E como garantir que esse paciente, que é soropositivo, tenha uma boa qualidade de vida? Existem alguns recursos para isso? Como fazer exercício? Sim. A maioria das medicações, ela não causa efeitos colaterais muito visíveis, mas pode acontecer distúrbios das gorduras corporais. Então, podem aumentar DHL, as gorduras, né? Os lipídios, o colesterol, o etroglicerídeo. Então, nesses momentos, a gente sempre indica que o paciente se alimente bem, né? Que a sua alimentação seja correta e que pratique exercícios físicos. E aí, isso pode melhorar, então, a sua condição de distribuição das gorduras. E sobre a divulgação em relação a pessoas que convivem com HIV, em relação ao tratamento, eu observo que na mídia existem poucas coisas, né? Poucos filmes, poucos programas que abordem. E penso que mesmo nas escolas isso não seja abordado com tanta profundidade, né? É. Seria necessário que mais vezes e mais pessoas falassem sobre essa doença, né? Que esse estigma fosse desaparecendo. Na verdade, na minha opinião, é a coisa que mais afeta o bom andamento desse tratamento. Se não houvesse todo esse estigma da doença, os tratamentos seriam mais fáceis, as pessoas aceitariam melhor a sua condição, estariam melhores. Eu já observei que nas escolas, quando esse tema é abordado, é com um olhar muito biológico e com um olhar extremamente punitivo. Quando se fala de educação sexual na escola, já se mostram imagens de infecções sexualmente transmissíveis terríveis, que levam aquele jovem a iniciar sua vida sexual com culpa, né? E muitas vezes também, quando se fala do HIV, se pinta um quadro terrível, como se fosse a pior coisa do mundo, né? É. Na verdade, como o início da epidemia foi muito traumático, né? Muitas celebridades tiveram HIV, então ficou aquele estigma de que uma pessoa que é portadora do vírus está muito magra, está muito desnutrida, muito doente. Na verdade, não é isso que acontece, né? As pessoas só ficam assim quando a fase é terminal da doença e a vida tem que seguir. E é possível ter uma vida absolutamente normal, uma vida sexual normal, praticar esporte, ter amizades, ir à festa. Então, é possível conviver com o vírus e com o seu tratamento. E o que a senhora aconselha para os seus pacientes jovens? Tem alguma dica, algum conselho que a senhora dá para eles? Usem camisinha. Então, essa é a dica sempre presente nas consultas, né? É bastante difícil abordar também esse tema pela peculiaridade da adolescência. Entrar nesses assuntos muitas vezes é complexo. Mas mesmo assim sempre saem com essa recomendação. E os sistemas de saúde, as unidades básicas e mesmo aqui no hospital existe a distribuição de camisinhas tanto masculinas quanto femininas. Então, a gente sempre encoraja isso porque o uso do preservativo vai prevenir contra outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Contra sífilis ou aquelas outras doenças também vão ser protegidas pelo uso do preservativo. Eu observo que muitas meninas têm vergonha de andar com preservativo na bolsa com medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Será que eu sou uma mulher fácil? Infelizmente, é uma cultura que é perpetuada ainda, né? E faz com que as meninas não se previnam. Ao mesmo tempo, a prevenção muitas vezes fica muito nas mãos da mulher, né? Ela é culpada caso ela engravide, caso ela pegue alguma doença. E muitas vezes a nossa cultura deixa o homem muito exento da responsabilidade, né? Exatamente. Por isso que existe hoje em dia uma tendência de se estimular o uso da camisinha feminina, né? O preservativo feminino, ele é diferente. Ele pode ser colocado antes de sair, a mulher pode ficar com ele por várias horas. Então, talvez seja uma arma secreta aí para não pegar, não se contaminar com essas outras doenças também. Fica a dica, então, né? Vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, vamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Te agradeço muito, doutora Maria Clara. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, então, com o programa Conexões, Temáticas de Saúde e Bem-Estar. Conexões, Temáticas de Saúde e Bem-Estar